Fala pessoal, tudo já? Encontrei uma banda indiana foda demais da conta E se você quer ver mais vídeos de bandas que talvez você não conheça Você quer ver um react disso? Segue aí nesse canal, já te inscreve e deixa teu like E bota aí nos comentários, dá uma sugestão também, beleza? Vamos pro vídeo que é uma banda muito foda Não tem como não dizer que não é indiano, né? Eu queria dizer que um dos lugares que eu mais gostaria de conhecer na minha vida é a Índia E cada vez mais isso fica provado que é um lugar muito foda Com músicos fodas e com pessoas muito fodas Não, e com música, com letra em indiano, cara Não sei o que chama em dúo, eu acho, né? Foda Hey, 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 hey Hey there, hi, I'm ready to die The red kind of guy, blues middle and trying to take a big shot at the big boys Boom, boom, bang, make a big noise, shake it up, I got the big toys Rhyming thoughts with the best of the rest Grab the power by the neck and put it to the test Gold flag, on my bulletproof vest Corn to my heart, boy, never gonna guess Let's give it a little kill décứtale Feel what is yet to come Know what you fight for It's why we got a run 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 O que é isso? Vou te dizer que é a primeira vez em toda a minha vida que eu vejo uma banda de heavy metal da Índia, tá? Fique esclarecido que isso é um react, esse é um real first react da vida, tá? A primeira vez que eu vejo uma banda de metal da Índia. A primeira vez que eu vejo uma banda de metal da Índia. A primeira vez que eu vejo uma banda de metal da Índia. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau